Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje é 5 de abril de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. E olha só que interessante, Ernesto Lacombe acaba com Vera Magalhães, pois é, Vera Magalhães, que é a defensora do isolamento total, todo mundo trancafiado, amarrado e acorrentado dentro de casa, teve o seu momento de desmascaramento. Bom, vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta o sininho das notificações, não esquece, gente, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem nos ajudar e dar uma forcinha para a gente, dá um pulinho lá. E também não esquece, está a campanha para ajudar o pessoal aí que está trabalhando, em relação a tirar os bichinhos da rua, os animais que estão sendo desprezados, dá uma forcinha para eles ali também, tá bom? Bom, vamos à matéria, olha só que interessante, gente. Lacombe escancar a hipocresia de Vera Magalhães sobre a quarentena. Tem um vídeo aqui, vamos ver se ele passa, não vou poder passar o vídeo para vocês, é porque vocês sabem, né? É emissora de TV Lisão. O jornalista e apresentador Luiz Ernesto Lacombe fez severas críticas aos bem-sucedidos que são favoráveis ao isolamento total da sociedade, em especial a jornalista Vera Magalhães. Você vai entender. O jornalista entrevistava o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, quando expôs a hipocrisia de Vera. O senhor não acha, desculpe o termo, um pouco de hipocrisia um discurso como esse? Eu vi, por exemplo, uma jornalista que publicou uma foto com uma garrafa de vinho de em torno de 200 reais, uma tábua de frios e almocinho, família reunida... Cadê? Almocinho, família reunida, domingo. Aqui, ouvindo Beatles. E como está a sua quarentena? Perguntou ela. Como que isso não soa um tanto agressivo para a maior parte da sociedade brasileira? Detonou Lacombe. Continuando aqui, pular isso aqui rapidinho. Veja só. O apresentador ainda relembrou que a grande massa da população são cidadãos que moram em favelas e regiões carentes, muito diferente da classe mais bem favorecida e remunerada que prega o isolamento obrigatório. De fato, Lacombe parece estar coberto de razão. O termo hipocrisia nunca explicou com tanta exatidão o caráter de Vera Magalhães. E aqui vamos ver se eu consigo colocar para vocês o árduo, o árduo, o árduo. Vamos ver se dá para sair o árduo. ...essa questão do isolamento total. As pessoas de classe média, média alta, classe alta, elas estão com esse discurso, fiquem em casa. São pessoas que normalmente moram num bom apartamento, numa boa casa, com uma renda lá, uma reserva em dinheiro. Mas a gente tem, por exemplo, 14 milhões de pessoas vivendo em favelas no Brasil. Então a maior parte da população não tem reserva no banco, não mora numa casa com muitos cômodos. Então o senhor não acha, doutor Geraldo, me perdoe pelo termo, não acha um pouco de hipocrisia um discurso de... Eu vi, por exemplo, uma pessoa, uma jornalista, que botou lá uma foto de uma garrafa de vinho, em torno de 200 reais, uma tábua de frio e almocinho, matando saudade, família reunida no domingo, aqui, ouvindo pítulos. E como é que está a sua quarentena? Como é que isso não soa um tanto agressivo para a maior parte da população brasileira? Ou seja, vocês entenderam aí? Aqueles que pregam, gente, a turma que prega o isolamento para você ficar em casa, eles têm condições. São pessoas que estão a prosa... Severo Magalhães, a gente já soube aí, né, de dinheirinho, uma matinha, possível fraude fiscal, né, contratinho aí de 500 mil reais, né, e enfim, e que se estende a 700 e pouco, porque na verdade, né... Então essa turma, gente, tem dinheiro. Então você vê que essa turma é a turma que defende, fica em casa. Agora, você, eu, que não temos, como é que fica? Uma boa pergunta do Lacombe. E aí a mulher vai lá e debocha da cara dos brasileiros, pega lá uma garrafinha de 200 reais de vinho, uma prateleira, uma coisinha cheia de frio lá e vai, o meu negócio aqui tá bom, ó, tamo curtindo, e vocês? É praticamente quase um deboche. Porque você pega, por exemplo, aí muita gente, poxa, tem dinheiro, foi pra vocês no outro vídeo, eu conheço pessoas que já estão com a geladeira vazia, que os vizinhos estão ajudando. Aí você vê, uma pessoa dessa chega na internet, vê lá uma foto dessa, dessa fulana, que tanto ataca aí o governo Bolsonaro, que defende o isolamento total das pessoas em casa, no maior luxo, enquanto a pessoa tá lá sofrendo. Isso é uma brincadeira, né, gente? É uma piada com a cara do brasileiro. É um deboche. É aquela velha história, pra mim tá bom, pra você que se dane. Né? Ela continua recebendo o salário dela. Pessoas, como eu já falei, que são pedreiros, trabalham informalmente, esses estão sem receber um centavo, a não ser a ajuda do governo agora. E preste atenção que quem tá socorrendo essas pessoas é o governo. Não é Vera Magalhães, que tá aí, não é governador fulano, não é ciclano, não, quem tá socorrendo essas pessoas é o governo Bolsonaro. É o presidente da república quem tá socorrendo essas pessoas. Enquanto esses idealizadores, quase não sai, esses idealizadores de fique em casa, fique em casa, eles estão em casa, ó, mamando à vontade, tem dinheiro, tem... Poxa, numa crise dessa, a pessoa tá com a garrafa de 200 conto, pô. Se for... Eu não bebo, mas se for você, você vai comprar aquela de 10 reais que vende no mercado, né? A pessoa tá com dinheiro, a pessoa tá tomando uma que vale 20 dessa. Olha só, gente. Não tô questionando, ela trabalhou, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser, agora é um deboche com a cara do brasileiro. Publica matérias contra o atual governo, ataca o atual governo, ataca a postura do atual governo, defende o isolamento total das pessoas, mas tá de boa ela, claro. Pra ela é bom. Vai receber sem trabalhar, vai. Quer dizer, ela é jornalista, né? Jornalista, pô. E você vê como é interessante. Até isso ela é beneficiada, porque o presidente, apesar de ser considerado um caçador de... da imprensa, que diz que ataca a imprensa, que acaba com a imprensa, que pisa, ele fez um decreto autorizando os jornalistas a trabalharem. Ou seja, os mesmos que atacam ele podem trabalhar graças ao decreto dele. Aí eu pergunto pra você, povo mal agradecido, né? Agora, essa ação do pré-agre... Ah, Bolsonaro é besta. Não, nosso presidente é honesto, é um cara sensato, é um cara que respeita a Constituição, é um cara que respeita as leis, e mesmo sendo o alvo de ataques dessa turma, ele não deixa isso subir a cabeça e derruba direitos que ele poderia derrubar, mas ele não faz. E é nessa parte aí, gente, que a gente percebe o quanto nosso presidente é o cara que merece o nosso empenho, o nosso apoio, o nosso carinho. Porque, ó, a briga dele é tanta pra que as pessoas voltem a trabalhar de forma responsável, que até os inimigos dele, que ele poderia ter proibido de trabalhar, ele não o fez. Ele não o fez. É por isso que eu me orgulho dele. Porque ele não coloca a política acima dos direitos das pessoas. Não. Vocês viram agora que tá o maior pau comendo em relação à questão da cloroquina, né? Alguns laboratórios estão invocados, estão ficando meio que revoltados aí, tava querendo dar um problema aí com a cloroquina, com uns negócios que vinham da Índia, parece, pra fazer a questão da cloroquina, né? Justamente por isso. Agora, por quê? Porque a cloroquina dá resultado, porque a cloroquina é barata, porque ninguém tá ganhando nada em cima disso, não tem mamata, não tem negócio de dizer assim, ó, vamos comprar, vamos investir 20 milhões de reais num lote da cloroquina, mas a gente, na verdade, investe 30. 10 é pra nós e 20 a gente passa pra cloroquina. Como não tem essas coisas de superfaturamento, monofaturamento das coisas, aí estão tudo por aqui, gente. Como não estão podendo roubar dinheiro do Brasil, como nós temos um governo que ao invés de taxar as pessoas, tá retirando as taxas, os impostos, pra ver se facilita a vida do cidadão brasileiro, aí eles estão com raiva. Estão por aqui. Então, já estão começando a criar um problema com a cloroquina. Tem aquela outra coisa boa também, que é BCG, não, BCG, aquela injeção, tem uma injeção que é BCG, gente, que chama? Não tô lembrado agora. Parece que ela também tem um efeito bom contra a cloroquina. é outra coisa que parece que estão começando a estudar. Então, veja que o governo ele tá trabalhando, ele tá fazendo a parte dele. Agora, essa turma tá em casa, tomando vinhozinho, comendo churrasquinho, aglomeração com a família. Interessante, né? Enquanto você e eu temos que ficar em casa tomando água. Isso se não cortarem a nossa água por falta de pagamento, né? Mas nós temos que ficar tomando água com açúcar. Enquanto tiver açúcar, faz aquela garapinha pra ver se acalma, né? Porque o dinheiro já tá indo-se embora. O dinheiro já tá indo-se embora. Eu mesmo já falei pra vocês, eu, a minha renda esse mês do YouTube caiu pela metade, mas abaixa um pouquinho. Tá na nivelação entre a metade pra abaixa um pouquinho. Graças a Deus que eu ainda posso trabalhar pra pelo menos, né? Fazer isso aqui. Agora, e quem não tem? E quem não tem? Quem não tem nada? Eu já tô sentindo, gente, o peso da minha renda caindo pela metade. Eu tô sentindo a coisa apertada. Eu já falei pra vocês que eu tô furando lata de óleo com alfinete. E é só a pontinha do alfinete, que é só pra sair o cheiro do álcool. Do álcool não, do óleo de cozinha. Passar só o cheiro do óleo pra fritar alguma coisa. Porque o negócio tá feio. Agora eu fico pensando essas pessoas que não tem renda nenhuma. Aquelas que a renda não caiu, aquelas que a renda acabou. e aí vem uma fulana postar fotos ostentando garrafa de duzentos dólares. Enquanto tem gente que não tem dinheiro pra comprar um kisuke. Lembram do kisuke? Dois litros, famoso mancha pulmão. Agora era bom, gente. Era bom. Eu ainda compro de vez em quando. Quer dizer, não pode comprar um bichinho daquele que é o quê? Uns 15 centavos? 25 centavos? Não pode comprar um daquele hoje. Não pode. Mas, tá lá. A defensora no bem bom, a defensora do isolamento total no bem bom enquanto o povo brasileiro que quer trabalhar estão aí aprisionados e passando fome. Aí é quando eu pergunto pra vocês esses jornalistas têm de fato compromisso com o leitor? Esses jornalistas têm compromisso de fato com a verdade? Porque eles publicam uma coisa mas fazem outra. Defendem uma coisa mas vivem outra. É igual essa questão do socialismo e do comunismo. Eu vejo o PC do B e outros partidos tudo querendo entrar nessa linha do comunismo. Eu já tive até um debate com uma professora muito tempo atrás quando a minha mãe fazia parte de uma associação. essa associação petista lá foi falar sobre Cuba que era uma maravilha foi falar sobre o comunismo que é uma maravilha que todo mundo tem direito igual sentei com ela e falei vem cá por que que vocês se esses negócios é tão bom por que que vocês e era o governo Lula por que que vocês não pegam pede pro Lula dá uma penca de hectares de terra pra vocês vocês entram lá e montam um socialismo ali dentro vamos viver do socialismo ali dentro do comunismo pra mostrar pra gente aqui do capitalismo que é bom ela tinha gente na época ela tinha uma uma high lux na época bonitona falei pro cara vocês não falam aqui que é não pode ser capitalista por que que você não vende essa high lux e compra você pode comprar aí uns quatro cinco golzinho popular né não é assim que vocês dizem né é assim que vocês dizem que a pessoa não precisa ter por exemplo você não precisa ter uma camisa cara basta você ter uma camisa barata um chinelo dois pares de chinelo duas calças duas camisas pronto não precisa mais do que isso dentro da sua casa só pode ter uma televisão eu só tenho uma gente e já deu problema né se eu tivesse duas não tinha problema porque eu botava outra aqui então na verdade essa televisão aqui no comunismo essa televisão tá até grande demais que isso não tem necessidade não tinha que ser uma menor do que essa daqui menor que essa daqui porque não precisava e como eu tenho um notebook era capaz de não ter nem televisão porque eu posso assistir no notebook segundo o comunismo essa televisão já ia pra outra pessoa é assim que funciona lá no comunismo e eu sentei com ela e falei por que você não vem ah não mas porque eu trabalhei eu falei peraí não dá pra entender você defende o comunismo mas vocês não se largam do capitalismo né então essa turma ela é assim eles falam uma coisa expõe uma agora desde que você entre nesse sistema eles não que é pra sobrar pra eles ou bem bom você que tem que entrar nessa questão de todo mundo igualzinho todo mundo com a mesma roupinha mesmo chinelinha aquela coisa toda aqui dona Vera Megalhães é um exemplo claro disso a hipocrisia na cara dura por que? porque ela tem condições de se manter ela tá trabalhando você e eu bom eu entre as porque eu tô trabalhando aqui ainda né mas você que não tá trabalhando tudo que você pode fazer é olhar pra fotinha dela e ficar lá babando o vinho caro a prateleirinha a bandejinha cheia de comida lá enquanto na sua casa não tem nada é um deboche a cidadão brasileiro gente é repórter sem compromisso com o cidadão fala sério exploram é um deboche e aí e aí o Obrigado.